Um certo dia Do jeito que ele amava Seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Naquelas praias Naquele mar Naquele rio Em casa diz aquele Naquela estrada Naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar Reenchia o coração de paz tão infinita Que seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Que tinha tanto amor Em plena rua Naquele chão Naquele chão Naquele poço Em casa de Simão Naquele chão Naquele chão Naquele chão Seu jeito puro Seu jeito puro de perdoar Seu jeito puro de perdoar Seu jeito puro de perdoar Seu seus pecados Seu jeito O honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados E mataram a Jesus de Nazaré e no meio de ladrões puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor O orvalho da manhã, criança, me fala do meu Deus O cantar da brisa mansa, me fala do meu Deus O pássaro que canta e trina, me fala do meu Deus Minha vida, uma canção ensina A canção que eu fiz para meu Deus Mãe vida, uma canção ensina Oh, ah, ah... Oh, ah, ah Oh, ah, ah... Oh, ah, ah... A dor do meu irmão que chora Me fala do meu Deus Alegria que hoje eu vi lá fora Me fala do meu Deus A esperança que aqui dentro vai Me fala do meu Deus E bem dentro de minha alma sai A canção que eu fiz para meu Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dizem que todos os rios Correm pro mar infinito Dizem que além do horizonte Tudo se faz mais bonito Dizem que as águas da fonte Sentem saudades do mar E que borbulham e saltam E pulam e correm querendo chegar E que borbulham e saltam E que borbulham e saltam e pulam E correm querendo chegar Dizem que todas as flores Dizem que todas as flores Sentem saudades do sol E que bem cedo se enfeitam Se ajeitam e espreitam E que ajeitam e espreitam Esta saudade Esta saudade que dizem Dizem que além do horizonte Dizem que além do horizonte Tudo é mais claro e bonito Dizem que as nuvens se encontram Pra conversar sobre o mar E que trovejam e brigam E pingam e chovem querendo voltar E que trovejam e brigam E pingam e chovem querendo voltar Esta saudade Esta saudade que dizem Dizem que as coisas padecem Debaixo do céu Ai, ai, ai É a saudade que eu sinto Eu confesso, eu não minto Que eu sinto de Deus nosso Pai Esta saudade que dizem Que as coisas padecem Debaixo do céu Ai, ai, ai É a saudade que eu sinto Eu confesso, eu não minto Que eu sinto de Deus nosso Pai Esta saudade que dizem Que as coisas padecem Debaixo do céu Ai, ai, ai É a saudade que eu sinto É a saudade que eu sinto Que eu sinto de Deus nosso Pai Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam No vazio se angustiam E duvidam de você Você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Eu me angustio quando vejo Que depois de dois mil anos Entre tantos desenganos Poucos vivem sua fé Muitos falam de esperança Muitos falam de esperança Mas esquecem de você Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Tudo podia ser melhor Tudo podia ser melhor Se meu povo procurasse Nos caminhos onde andasse Pensar mais no seu Senhor Mas você fica esquecido E por isso falta o amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Tudo seria bem melhor Se o Natal não fosse um dia E se as mães fossem Maria E se os pais fossem José E se os pais fossem José E se os filhos parecessem Com Jesus de Nazaré Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Há um barco esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar É o barco de André e de Pedro Que partiram pra não mais voltar Quantas vezes partiram seguros Enfrentando os perigos do mar Era chuva, era noite, era escuro Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus Pouco a pouco se acende uma luz É preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou E partiram sem mesmo pensar Nos perigos de profetizar Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar É o barco de João e Tiago Que partiram pra não mais voltar Quantas vezes em tempos sombrios Enfrentando os perigos do mar Enfrentando os perigos do mar Barco e rede voltavam vazios Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus Pouco a pouco se acende uma luz É preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou E partiram se acende uma luz E partiram sem mesmo pensar Nos perigos de profetizar Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Quantos barcos deixados na praia Entre eles o meu deve estar Era o barco dos sonhos que eu tinha Mas eu nunca deixei de sonhar Quanta vez enfrentei o perigo No meu barco de sonho assim grave Jesus Cristo remava comigo Eu no leme Jesus a remar De repente me envolve uma luz E eu entrego meu leme a Jesus É preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou E partimos pra onde ele quis Tenho cruzes mas vivo feliz Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia 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 Minha casa é uma casa pequenina Cabem cinco mas abriga Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Duas mesas, um sofá, quatro cadeiras Quase tudo a gente tem que repartir As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho As lembranças, as tristezas e o sorriso As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho As lembranças, as tristezas e o sorriso Minha casa tem calor, tem harmonia Cabem cinco mas abriga E muito mais Nas paredes tem Jesus e tem Maria Que nos lembram que é melhor viver em paz Quando às vezes vai nascendo uma barreira E um de nós esquece a hora do perdão Um sorriso, uma inocente brincadeira Faz a gente remorçar o coração Um sorriso, uma inocente brincadeira Faz a gente remorçar o coração Minha casa fica perto de outras casas Minha casa fica perto de outras casas Minha casa fica perto de outras casas Um aluga a vida inteira E assim a gente vai vivendo em paz Um empresto, outro aluga a vida inteira E assim a gente vai vivendo em paz Meu Senhor do céu que as ares deste um ninho Onde sempre elas abrigam Onde sempre elas abrigam seis ou mais Passa a vida sob as pontes e calçadas Ou nem come só pra ter onde morar Passa a vida sob as pontes e calçadas Ou nem come só pra ter onde morar Eu trago esta paz inquieta Feita de treva e de luz Desde que eu sigo os caminhos De um profeta chamado Jesus Desde que eu sigo os caminhos De um profeta chamado Jesus Na treva eu me sinto inquieto Na luz eu me sinto capaz E pelos caminhos do mundo Eu sigo inquieto mas vou em paz Inquieto pelo inocente Pelo culpado também Triste por ver tanta gente Que não sabe o que a vida contém Triste por ver tanta gente Que não sabe o que a vida contém Inquieto pela injustiça Que eu vejo aumentar e doer Inquieto por esta cobiça Que não deixa o meu povo crescer Inquieto por esta cobiça Que não deixa o meu povo crescer Em paz pelos homens justos Que por saber e sonhar Pagam com preço de sangue A coragem de não se calar Pagam com preço de sangue A coragem de não se calar Em paz pela esperança Em paz pela esperança Que faz esta vida valer Em paz por quem nunca se cansa De os caminhos da paz percorrer Em paz por quem nunca se cansa De os caminhos da paz percorrer Em paz por quem nunca se calar Em paz pela juventude Pelos adultos também Pelos adultos também E por aquelas virtudes Que meu povo nem sabe Que meu povo nem sabe que tem E por aquelas virtudes Que meu povo nem sabe que tem Inquieto por tanta gente Que não se calar Que não se inquieta jamais E pelos caminhos do mundo Eu sigo inquieto Mas vou em paz E pelos caminhos do mundo Eu sigo inquieto Mas vou em paz Por causa de um certo rei Estradas eu caminhei Buscando sem ter sossego O reino que eu vislumbrei Brilhava a estrela da alva E eu quase sem dormir Buscando este certo reino E a lembrança dele A me perseguir Buscando este certo reino E a lembrança dele A me perseguir Por causa daquele reino Mil vezes eu me enganei Tomando o caminho Tomando o caminho errado Errando quando acertei Chegava o cair da tarde E eu quase sem dormir Buscando este certo reino Buscando este certo reino E a lembrança dele A me perseguir Buscando este certo reino E a lembrança dele A me perseguir A me perseguir Um filho de carpinteiro Que veio de Nazaré Mostrou-se Mostrou-se tão verdadeiro Pois vida na minha fé Falava de um novo reino Falava de um novo reino De flores e de pardais De gente arrastando a rede Que eu tive sede Que eu tive sede Da sua paz De gente arrastando a rede Que eu tive sede Da sua paz O filho de carpinteiro Falava de um mundo irmão De um pai que era companheiro De amor e libertação Lançou-me um olhar profundo Gelando o meu coração Depois me falou do mundo E me deu o selo da vocação Depois me falou do mundo E me deu o selo da vocação Agora quem me conhece Pergunta se eu encontrei O reino que eu procurava Se é tudo o que eu desejei Eu digo pensando nele No meio de vós está O reino que andais buscando E quem tem amor Compreenderá O reino que andais buscando O reino que andais buscando E quem tem amor Compreenderá Jesus me ensinou de novo As coisas que eu aprendi Por isso eu amei meu povo E o livro da vida E o livro da vida eu li E em cada menina moça Em cada moço e rapaz Eu sonho que a minha gente Será semente de eterna paz Eu sonho que a minha gente Será semente de eterna paz Eu era pequeno Nem me lembro Só lembro que a noite Ao pé da cama Juntava as mãozinhas E rezava apressado Mas rezava como alguém que ama Nas avemarias Que eu rezava Eu sempre engolia Umas palavras E muito cansado Acabava dormindo Mas dormia Como quem amava Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Depois fui crescendo Eu me lembro E fui esquecendo Nossa amizade Chegava lá em casa Chegava lá em casa Chateado e cansado De rezar Não tinha nem vontade Andei duvidando Andei duvidando Eu me lembro Das coisas mais puras Que me ensinaram Perdi o costume Do nome da criança Inocente Minhas mãos Quase não se ajuntavam Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus La 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 Teu amor cresce Com a gente A mãe nunca esquece um filho ausente Eu chego lá em casa chateado e cansado Mas eu rezo como antigamente Nas Avemarias que hoje eu rezo Esqueço as palavras e adormeço Embora cansado sem rezar como eu devo Eu de ti Maria não esqueço Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus 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 Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho Eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho Eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho Deus se tornou refeição e se fez o caminho Por um pedaço de pão 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 Por não ter vinho nem pão Por lhe faltar a comida Eu já vi mais de um irmão Desiludido da vida E por não dar do seu pão E por não dar do seu vinho Vi quem dizia ser crente Perder de repente os valores morais Vi que o caminho da paz Só se faz com justiça e direitos iguais Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho Deus se tornou refeição e se fez o caminho Por um pedaço de pão 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 E por um pouco de vinho Eu já vi mais de um irmão Tornar-se um homem mesquinho Por um pedaço de pão E por um pouco de vinho Vejo as nações em conflito E este mundo maldito por não partilhar Vejo metade dos homens Morrendo de fome Sem Deus e sem lar Por um pedaço de pão E um pouquinho de vinho Por um pedaço de pão E um pouquinho de vinho Deus se tornou refeição E se fez o caminho Por um pedaço de pão 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 Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou As vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber Me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou Menina que Deus amou Menina que Deus amou e escolheu Pra mãe de Jesus O filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e mãe do céu Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você e ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou No sonho de mãe Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que realizou Maria que só viveu Pra seu Deus Maria do povo inteiro Lá, 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 lá... 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 Luz acendeu... Rio viu o povo morrer... Buscando pão... Rio deixou se prender... Regando o chão... Deu sua força... Lá, lá... Continuou... Água... Quem vai impedir... Meu coração... 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 Meu coração...